Cabelos ressecados, aqueles que dificilmente tem malemolência e que você tem muita dificuldade para achar um produtinho. Nós vamos falar sobre eles hoje. Oiê, para você que não me conhece, meu nome é Isabela Salustiano e eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho. Bom, como eu disse, no vídeo de hoje vamos retratar sobre cabelos ressecados. Vocês relatam muito e com muita frequência que estão com dificuldade de cuidar de cabelos secos. E olha só, o meu cabelo é super ressecado, mas eu consigo ter um controle sobre ele. Para a gente saber diferenciar, um cabelo ressecado é aquele que tem um aspecto de sempre estar precisando de muita água. Aquele cabelo com textura de toque áspero, um cabelo que você não sente, não vê caimento, não vê malemolência. Tanto por química, tanto por natureza, por genética, como eu e por genética. Um tipo de agente causador, o sol também resseca muito o nosso cabelo, né? Deixa o cabelo totalmente quebradiço, um cabelo ressecado, um cabelo aqui em cima totalmente frisado. Ressecado, gente. O cabelo que você toca na raiz não tem óleo, entendeu? Que você pode ficar ali 3, 4 dias sem lavar. Não faça isso. Que não fique um cabelo oleoso, um cabelo que tem as pontas ásperas. Vocês entenderam? Quando um cabelo é assim, o que ele precisa? Ele precisa que a água fique dentro do fio dele. Porque o nosso fio é uma fibra morta, mas a gente tem que maquiar esse fio. Precisa-se que essa água desse fio, essa hidratação fique nele. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar óleos, os segredos são óleos, que blindem o nosso fio capilar. Seja esse óleo reparador, a base de silicone, que são os melhores, ou até mesmo a humectação, que é bem famosa. Bom, hoje eu vou dar dica pra vocês de óleo pra fazer a humectação e olhinho reparador com silicone. Porque assim, óleos são muito importantes. Eu sempre falo pra vocês que o que salvou o meu cabelo de ser poroso, vocês já me acompanham aqui, sabem que meu cabelo era extremamente ressecado, poroso, foi óleo. Óleo reparador e óleo pra humectação. É claro, eu vou ressaltar aqui sobre shampoo. É muito importante a gente tomar cuidado com o shampoo. E duas vezes na semana, pelo menos, usar o pré-pull. Então, hoje eu vou indicar óleos pra vocês, mas peguem isso que eu vou falar agora. Agora, duas vezes na semana, use pré-pull, o que você puder comprar. Pode ser ir a Masterol de mercado. Deixa 10 minutinhos no cabelo e lava normalmente com shampoo. Shampoo pra cabelo ressecado, raramente pode ser o transparente. Transparente só quando você sentir que deu efeito rebote no seu cabelo, tá com sujeira acumulada. Beleza, mas normalmente, indico um shampoo ou perolado, shampoo perolado, ou shampoo totalmente branco, aquele shampoo leitoso, porque ele é mais hidratante. Então, não vai ressecar tanto. Shampoo transparente é mais pra quem tem cabelo oleoso, tá? Então, se você tem cabelo ressecado, não me passe shampoo transparente. Somente perolado e leitoso. Deu pra entender? E quanto às máscaras também, busque mais máscaras de nutrição, dependendo da situação do seu cabelo. Se o cabelo for ressecado, mas estiver íntegro, busque mais nutrição. Se o cabelo for ressecado e estiver quebradiço, assim, aquele cabelo que sai na tua mão, elástico, passa mais reconstrução, né? Lembrando que cronograma é feito uma vez a semana, as outras lavagens é de manutenção. Já tô com os olhos aqui, mas eu queria alertar uma coisa. Quando a gente fala de humectação capilar, vem à mente aquele ritual bem antigo que muita gente faz ainda e muita gente fazia. Que é, ah, eu vou passar óleo de coco no cabelo. Eu, Isabelle, não recomendo passar óleo de coco no cabelo. Ele vai acumular na sua cutícula capilar e, a qualquer momento, pode dar o efeito rebote. Ele vai entupir as cutículas. Então, não use óleo de coco no cabelo, tá? Não recomendo, não tem benefícios. E tem gente que ainda passa na raiz, não, pelo amor de Deus. Falando daquele óleo de coco 100% virgem, que o pessoal usa pra fazer comida também, tá? Tem diferença. Então, vamos lá. Vamos começar com os olhinhos de humectação, que eu separei dois aqui pra vocês, ó. O que é humectação? Humectação é o ato de você fazer um banho de óleo no seu fio, do comprimento pras pontas, nunca na raiz, tá? Humectação, comprimento pras pontas, pra você ali conseguir nutrir aquele fio e colocar alguns nutrientes na cutícula do fio que você vai perdendo com o calor, com o sol, com as fontes de calor, que você vai desidratando o cabelo. Então, o ato de fazer humectação é devolver a malemolência capilar. Não é obtido esse resultado na primeira aplicação. A gente precisa sempre fazer humectação ali a cada 15 dias, dependendo do estado do cabelo, uma vez na semana. A maleabilidade do meu. E dois olhinhos bem legais que eu tô usando muito pra fazer humectação é, se você tem um cabelo mais grosso, um fio mais grosso e médio, eu indico pra vocês o óleo de jojoba 100% natural, tipo, o óleo de jojoba 100% puro, tá? O óleo vegetal de jojoba. O meu até acabou, vou ter que repor, ó. Dá pra ver? Preciso repor o meu urgente. Então, eu indico pra vocês, se você tem um cabelo ressecado com um fio mais fininho, então, eu indico o óleo de semente de uva puro, tá? Puro. Tem que ser puro 100% vegetal. Sem tantos adicionais. Então, esses são os dois olhinhos de humectação, opa, de humectação que eu recomendo pra vocês. Como você vai fazer humectação? Um exemplo, hoje é o dia da minha humectação, um exemplo, tá? E meu cabelo tá aqui, ó. Não fiz nada nele hoje, não mexi, não fiz nada. O que eu vou fazer? Eu vou, de fato, pegar o óleo aqui, vou pegar o óleo e colocar na mão e vou aplicando. Sim, gente, o meu cabelo sujo mesmo ali e seco, tá? Humectação, você faz o cabelo seco. Pega o óleo, pode esbanjar do óleo e vai aplicando aqui, ó. Vai aplicando, vai aplicando, vai aplicando. Comprimento, ponta, nunca raiz, tá? Humectação não é raiz. E vai aplicando, aplicando, aplicando pra raiz. Eu vou deixar um vídeo aqui no card pra vocês, tá? E aplicou, espalhou bem pra todos os fios, o que você vai fazer? Vai prender o seu cabelo como puder, se não puder prender também, tudo bem. E vai viver. Aconselho fazer no sábado que a gente tá limpando casa. Eu faço no sábado, por exemplo. Então, eu passo, vou prender meu cabelo ali e vou viver. Vou limpar aqui e deixo ali duas horas, três horas, quatro horas. O óleo de humectação você pode dormir com ele, tá? Então, se você quiser, forra a sua cama bonitinha ali pra não manchar o colchão e vai dormir. Pra lavar, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque como a gente passou comprimento ponta e shampoo não pode pegar no comprimento, eu vou ensinar uma técnica pra vocês. A gente precisa lavar duas vezes com shampoo. Então, a primeira lavagem com shampoo, eu recomendo diluir. Pega um pouquinho de água, coloca o shampoo, dilui e aplica. Tá? Aplica, tá dando normal, lava aqui, esfrega, 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 esfrega. O que for descendo pra ponta, você vai fazer isso daqui, ó. Não isso daqui, jamais. Aperta. Sem esfregar. Aperta. Sem esfregar. Vai apertando. Isso já vai tirar. Aí, na segunda vez que você for aplicar o shampoo, você aplica o shampoo sem diluir mesmo, pra que ele consiga agir aí, assim, de uma forma bem eficaz. Porque quando a gente dilui o shampoo, é pra que ele pegue vários pontos da cabeça, né? Quando a gente tá com o shampoo sem diluir, ele pega só uma parte. Mas aí, a gente precisa de um shampoo mais concentrado. Aí, você vai lavar com o shampoo sem diluir, na segunda etapa. E vai fazer a mesma coisa apertando as pontinhas aqui, sem esfregar, só apertando e lava. Finaliza com um condicionador. Sucesso. É assim que se faz uma humectação. Sem segredos. Mas, quando a gente não faz humectação, né? Ou uma nutrição muito boa, como a etapa do cronograma, a gente precisa ir mantendo durante o dia, durante os dias, a lubrificação dos fios, assim. Pra gente poder selar as pontinhas, poder ter a manutenção do óleo no cabelo, aquela hidratação bonita. Então, gente, eu sempre falo, óleo mudou a minha vida, mudou o meu cabelo. Eu sempre recomendo pra vocês. E eu tô com três aqui pra recomendar pra vocês. Se você tem um cabelo muito, muito ressecado, eu vou recomendar um da Jack Janine aqui, que eu não conhecia. Eu ganhei ele de brinde e tô usando bastante ele. Tô gostando. Tô gostando de usar ele pra fazer aquela técnica que ficou famosa, que ela já existia, mas agora que ficou famosa, sobre lavar o cabelo e passar o óleo no fio, passar o condicionador ou a máscara e depois lavar. Então, você pode usar esse olhinho pra fazer essa técnica de lavou com shampoo, não no dia da humectação. Lavou com shampoo normalmente, aí passou um pouquinho de óleo nas pontas, passou o condicionador ou a máscara e lavou o cabelo. Que é esse daqui da Jack Janine. Ó. Ou você pode usar ele como olhinho reparador também, só que ele é bem denso e ele é pra cabelo bem ressecado mesmo. Então, se você tem um cabelo com químico, um cabelo descolorido que ressecou, que virou uma coisa assim, usa ele porque ele é muito bom, realmente. Eu gosto muito dele e ele não é caro, né? O que é melhor ainda. E eu recomendo vocês, desde o começo desse canal, a usar óleo em reparador pelo menos duas vezes ao dia, tá? Tem que usar. Cabelo ressecado, três vezes ao dia, não esqueça. Tem que passar. Leva na sua bolsa do trabalho, fica aqui do lado na sua casa, mas tem que passar. E outro óleo também, que eu sempre falo pra vocês, que é pra cabelo ressecado, um cabelo mais grosso, é esse da Velo Oil Reflections também. Duas, três vezes ao dia, é importantíssimo passar. Não esquece. Isso vai salvar o teu cabelo, tá? Não é do dia pra noite, mas com constância, você vai ver o tanto que muda o seu cabelo. As meninas relatam pra mim que mudou muito o cabelo delas, então não esqueça. E, pra finalizar, o óleo de melaleuca. Eu uso esse daqui da Gold Spell Repare Gold. Ele tem óleo de melaleuca também e óleo de mirra, que é pra um cabelo bem ressecadinho. Isso daqui salva as pontas porque ele tem silicone na composição. E quando o silicone é bom, ele ajuda muito nas pontas, tá? Tô falando de silicones que têm propriedade pra cabelo. Então é isso, gente. São hábitos simples, como uma humectação, usar um shampoo perolado, um shampoo leitoso, ter máscara de nutrição e óleos, tá? Óleos reparadores. Tenha óleos reparadores pro seu tipo de cabelo. Isso vai salvar. Faça na casa de vocês durante um mês, depois volta aqui contando qual foi a diferença. Eu garanto que vai ter. Porque, olha, depois que eu passei a fazer essas passos, meu cabelo nunca mais ficou ressecado. Ninguém fala que meu cabelo é ressecado, ó. Vocês perguntam até se eu lavo o cabelo todo dia porque parece oleoso, porque ele é muito brilhoso. Mas não é. Meu cabelo é bem ressecado. Se eu quisesse ficar, tipo, cinco dias sem lavar ele, meu cabelo ia ter um pingo de óleo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi muito pedido essa semana pra mim, porque vocês relataram que fizeram química e o cabelo ressecou muito. Então trouxe especial pra você que tem cabelo bem ressecado. Eu espero que vocês tenham gostado. deixe aqui nos comentários o que você achou. Deixe um curtido no vídeo e compartilhe também com quem você acha que merece ver esse vídeo. E se inscreva no meu canal também, né? Que é isso. Tem que se inscrever no meu canal pra você me ajudar. É isso. Um beijo e até o próximo. Tchau.